Fala galerinha ligada aqui no canal, bem-vindos! Hoje eu estou mostrando para vocês mais um smartphone baratíssimo, você só vai encontrar na Gearbest, o link eu vou deixar na descrição, essas são as especificações desse smartphone, é o Nibia Z17 Mini 4G, o smartphone com a tela com 5.2 polegadas, Android M e Snapdragon de 552 com octa-core de 1.8, ele tem também 4GB de memória RAM, 64GB de memória interna e ele tem duas câmeras traseiras que possuem 13 megapixels, incluindo um scanner de impressão digital na parte traseira. Um ótimo smartphone com todas essas especificações por um preço muito barato, esse aparelho pessoal está custando R$260,00, isso mesmo, R$260,00 e por que é tão barato? Porque você não encontra no Brasil, você está me entendendo? Você vai encontrar na Gearbest, como eu já disse, o link vai estar na descrição e continue com o vídeo e vocês olhem como funciona, como é lindo esse aparelho, muito barato, beleza? Espero que tenham gostado, link na descrição, dá uma conferida, se você gostar, você compra, se não gostar, apenas visualize o vídeo e confiram esse aparelho ótimo, para você que tem um canal no YouTube, é uma boa opção para você gravar seus vídeos, editar e tal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo pessoal, falou! Se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder os vídeos que são postados semanalmente aqui no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, 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 ative o sininho Obrigado.